Leitura dos Atos dos Apóstolos Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos, colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura traz o primeiro sumário do que podemos considerar uma comunidade modelo. Devemos pensar uma comunidade modelo não como isenta de erros e inadequadações, mas como aquela que deseja ser sinal autêntico de Jesus nas estruturas da sociedade, bem como na forma de viver comunitária. Desse modo, a comunidade de atos, com suas características, pode ser compreendida como o contraponto da sociedade que circundava o povo de Deus. A comunidade modelo de atos é fundamentada em quatro pilares a saber, catequese, vida comunitária, eucaristia e oração. Os quatro pilares agem tanto internamente quanto externamente, trazem assim duplo impacto. No interior da comunidade, produzem a construção de nova realidade à luz do projeto de Jesus. Novas relações interpessoais, novas relações econômicas, novas relações de ensino, novo relacionamento com Deus. Externamente, por causa da prática interna, angaria a estima de todo o povo. O jeito de ser do povo de Deus impactava diretamente aqueles e aquelas que ainda não haviam aderido a Jesus. Por conta disso, a primeira comunidade modelo pode também ser considerada uma comunidade missionária. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto